Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 6 Atos dos Apóstolos, capítulo 6 Vamos ler todo este capítulo Ora, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos houve murmuração dos helenistas contra os hebreus porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram Não é razoável que nós abandonemos a Palavra de Deus para servir as mesas Mas irmãos Escolhei dentre vós sete homens de boa reputação cheios do Espírito e de sabedoria aos quais encarregaremos deste serviço Enquanto a nós nos consagraremos a oração e ao Ministério da Palavra O parecer agradou a toda a comunidade E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo Filipe, Prócuro, Nicanor, Timão, Bármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes orando lhes impuseram mais mãos Crescia a Palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé Estevão, cheio de graça e poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos dos Cirineus dos Alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia e discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava Então subornaram homens que dissessem Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus Sublevaram o povo os anciãos e os escribas e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio Apresentaram testemunhas falsas que depuseram Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei Porque o temos visto ou temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu Todos os que estavam assentados no sinédrio fitando os olhos em Estevão viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo Agora capítulo 7 Versos 51 a 60 Estevão se dirige Assim, homens de dura serviço Em circuncisos de coração e de ouvidos Vós sempre resistis ao Espírito Santo Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo Do qual vós agora vos tornastes Traidores e assassinos Vós que recebestes a lei por ministério de anjos E não aguardastes Ouvindo eles isto Enfureciam-se no seu coração Enrilhavam os dentes contra ele Mas Estevão Cheio do Espírito Santo Fitou os olhos no céu E viu a glória de Deus E Jesus que estava à sua direita E disse Eis que vejo os céus abertos E o filho do homem em pé A destra de Deus Eles porém clamando em alta voz Taparam os ouvidos E unânimes Arremeteram contra ele E lançando-o fora da cidade O apedrejaram As testemunhas Deixaram suas vestes aos pés De um jovem chamado Saulo E apedrejava o Estevão Que invocava e dizia Senhor Jesus Recebe o meu Espírito Então Ajoelhando-se Clamou em alta voz Senhor Não lhes imputes Este pecado E com estas palavras Adormeceu Amém Irmãos queridos Um pastor americano Pastor presbiteano David Hebb No seu livro A pregação poderosa Para o crescimento Da igreja Ao estudar Mais cuidadosa E exaustivamente O livro de Atos Os apóstolos Disse que O diabo Com as suas Estratégias Investiu contra a igreja Primitiva De três maneiras Para tentar Barrar o seu crescimento A primeira tentativa A primeira tentativa Relatada no capítulo 4 Foi um ataque de fora para dentro A perseguição Os apóstolos foram presos Ameaçados E açoitados Mas essa estratégia Não funcionou A igreja Continuou crescendo E crescendo Com mais vigor Então o diabo Mudou de tática No capítulo 5 Agora não foi um ataque De fora para dentro Agora foi um ataque De dentro para fora Agora não era Perseguição Agora era A infiltração Quando Satanás Coloca dentro da igreja Um casal Ananias e Safira Que protagonizaram Uma história De falsa filantropia Mentindo ao Espírito Santo Tentando corromper A igreja Pelo fermento E levedura Da hipocrisia As máscaras caíram O juízo de Deus Veio sobre esse casal E a igreja Continua avançando Com mais vigor E entusiasmo Agora O diabo Parte para a sua Terceira alternativa Para barrar O crescimento da igreja Está no capítulo 6 Agora Agora não é A perseguição De fora para dentro Agora não é A infiltração De dentro Para fora Agora É a Distração Com algo Que em si É muito bom A assistência social Quando a igreja Cresce Os problemas Também crescem E um fato Que começa a acontecer É que os recursos Administrados pelos apóstolos Não estavam sendo Distribuídos De forma equânime Então As viúvas Dos helenistas Ou seja Daqueles judeus Nascidos Fora de Israel Sentiram-se Injustiçadas Nessa Distribuição E começa Na igreja Aquilo que nós Chamamos De murmuração Bom Os apóstolos Poderiam ter Tomado Algumas decisões Quem sabe Eles pudessem Dizer assim Uns para os outros Olha Crente reclama mesmo Então vamos Deixar para lá Deixe o povo reclamar Vamos fazer O nosso trabalho Ou eles Poderiam dizer o seguinte Olha Estamos trabalhando pouco Vamos trabalhar mais Estamos levantando As seis Vamos levantar As cinco Mas não foi o que Fizeram Eles pararam Para entender Uma coisa Que foi Uma espécie De divisor De águas Na história Do cristianismo Haviam duas Diaconias A diaconia Da palavra E a diaconia Das mesas E eles Entenderam A coisa Não é bom Que nós Abandonemos A diaconia Da palavra Para nos Focarmos Na diaconia Das mesas Ambas São importantes Ambas Precisam ser Feitas Mas quanto a nós Disseram os apóstolos Nos consagraremos A oração E ao ministério E ao ministério da palavra Se multiplicava Se multiplicava o número Dos discípulos E muitíssimos Sacerdotes Obedeciam A fé Pois bem amados Hoje eu gostaria De pensar De destacar Desses sete Desses sete homens Que foram eleitos Ordenados Para a diaconia Das mesas Um homem Para servir De base Para a nossa Meditação Hoje eu queria Conversar com vocês Sobre Estevão Quem foi este homem? E eu quero Então levantar O primeiro aspecto É que Estevão foi um homem Que fez Diferença No meio Em que ele viveu Por três razões Que passo a mencionar Primeira A sua vida Era irrepreensível E eu destaco Aqui para vocês Primeiramente O versículo 3 A característica Exigida Para a escolha Daqueles homens Que nós hoje Chamamos de diáconos Foi esta O versículo 3 Escolhei Dentre vós Sete homens De boa Reputação Boa Reputação E significa Que este homem Tinha uma vida Coerente Dentro da igreja E fora da igreja A vida do líder É a vida Da sua liderança O maior patrimônio Que um líder tem É a sua vida E então Este homem Que tinha uma vida Irrepreensível Que Tinha uma boa Reputação Ao ser Levado A julgamento A única Forma Que encontraram Para acusá-lo Foi aliciando Contratando falsas Testemunhas Contra ele Amados irmãos Está aqui um ponto Fundamental Da nossa vida Cristã Não é o carisma Não é o sucesso Não é o desempenho Não são as grandes Obras A base Da vida Da igreja É testemunho Testemunho Foi o que aconteceu Com Daniel Quando os seus inimigos Buscando ocasião Para acusá-lo Vasculharam Sua vida Abriram todas as gavetas Do seu passado Percorreram Percorreram Todos os corredores Da sua vida Pessoal Da sua vida Pública Da sua vida Religiosa E só E só E só constataram Que ele Era um homem Irrepreensível Por isso Por isso Por isso é que Estevão Marcou Influenciou O seu tempo E a sua geração Segundo lugar Além de uma vida Irrepreensível Olhem comigo Versículo 10 E não podiam Resistir A sabedoria E ao espírito Pelo qual ele Falava Suas palavras Eram Irresistíveis É óbvio Meus irmãos Que isso Não é dote natural Não é porque Ele tinha se formado Na mais elevada Academia Teológica Em Jerusalém Não é porque Ele tinha diplomas Enfeitando a parede Da sua casa Ou do seu escritório Não é porque Ele tinha feito Algum curso de oratória E tinha facilidade No manuseio Das palavras Das expressões Mas certamente Este homem Falava com autoridade Havia poder Havia um são de Deus Na sua voz Na sua palavra Havia o óleo de Deus Sobre a sua cabeça Quando ele Proferia a palavra Era como que Uma espada afiada Que saia da sua boca Na verdade Irmãos O mundo está Cansado De palavras vazias De discurso Sem vida De eloquência Sem unção De púlpito Sem poder Precisamos Clamar Pela misericórdia De Deus Para que a experiência De Estevão Seja realidade Hoje Em pleno século XXI Para que ao abrir Da nossa boca Haja virtude Do Espírito Para que a palavra Saia Na força Do Onipotente E quebre a dureza Dos corações Porque não é O que se profere É como se profere Deixa eu ilustrar isso A viúva de Sarepta Depois do milagre Da ressurreição Do seu filho Pela instrumentalidade Elias Está lá em 1º Reis 17, 24 Ela disse Para o profeta assim Agora eu sei Que a palavra Do Senhor Na tua boca É verdade Eu confesso a vocês Que isso me faz Tremer os joelhos Até hoje Porque uma coisa É proferir a palavra De Deus Outra coisa É ser boca De Deus Nessa mesma esteira Você encontra O profeta Eliseu Ao ser procurado Pela mulher Cujo filho Acabara de morrer E ele sabendo A angústia Da alma Daquela mulher Disse para o seu jovem Seu servo Jazi Corre Vai Corre 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 Bota o bordão No rosto do menino E Jazi Corre E botou o bordão No rosto Do menino Morto E o menino Continuou Morto O problema Não era o bordão O problema É quem carregava O bordão Então se nós queremos Ser uma igreja Que impacte Impacta o mundo A sociedade Nós precisamos rogar A Deus Não só por vida Irrepreensível Mas por palavras Irresistíveis Notem comigo de novo O verso 10 E não podiam Resistir A sabedoria E ao espírito Pelo qual ele falava Mas em terceiro lugar Irmãos Confiram comigo O versículo 8 Estevão cheio De graça E poder Fazia prodígios E grandes sinais Entre o povo Então eu gostaria De colocar Como último ponto Terceiro ponto Dessa primeira parte Da mensagem Suas obras Eram irrefutáveis Em outras palavras Estevão Falava e fazia Ele pregava Os ouvidos E pregava os olhos Ele tinha palavra E ele tinha poder E aqui está Amados irmãos Um dos pontos Mais críticos Da nossa geração As pessoas Escutam de nós Belos sermões Mas não veem Em nós Poder Pregamos apenas Aos ouvidos E não aos olhos Eu penso Eu penso que Estevão Está nos dando Uma exortação Da mais alta importância Para o nosso tempo Gosto de pensar No que disse E.M. Bounds Um metodista Piedoso Do século XIX Nós estamos Hoje A procura De melhores Métodos E Deus Está à procura De melhores Homens E mulheres Deus Deus não unge Métodos Deus unge Homens Vida Irrepreensível Palavras Irresistíveis Obras Irrefutáveis Por isso Ele impactou A sua geração Mas eu quero Então pensar Com vocês No segundo ponto E último ponto Dividir em algumas áreas Um homem Que viveu De forma plena Maiúscula Talvez A palavra Que mais resume A vida De Estevão É cheio Cheio Se não vejamos Primeiramente Olhem comigo Versículo 3 Era uma característica Geral Que todos Deveriam ter Os sete Deveriam ter Mas irmãos Escolhei Dentre vós Sete homens De boa reputação Cheios Do Espírito Cheios Do Espírito Olha o versículo 5 O parecer Agradou A toda a comunidade E eleger Estevão Homem cheio De fé E do Espírito Santo Olha o capítulo 7 Verso 55 Mas Estevão Cheio Do Espírito Santo Fitou os olhos No céu E viu a glória De Deus E Jesus Que estava A sua Direita O que Significa Ser cheio Do Espírito Santo Certamente Significa Ser Controlado Pelo Espírito Santo Dirigido Pelo Espírito Santo E nesse Sentido Irmãos É hora De nós Fazermos Um checklist Do nosso Próprio Coração E um Diagnóstico Da nossa Própria Vida E eu Vou lhe Perguntar Você Está cheio Do Espírito Santo? O doutor Beligran Tratando Desta Matéria Disse Que muitas Vezes Hoje Nós Achamos Que ser Cheio Do Espírito Santo É algo Excepcional Como se Fosse Você Uma Exceção Da Massa Mas Ser Cheio Do Espírito Santo É o Projeto De Deus Para Todos Aqueles Que Foram Salvos Aliás Não é Uma Opção É Um Mandamento Não é Escolha É Ordem E o Apóstolo Paulo Quando tratou Doutrinariamente Desse Assunto Diz E não Vos Embriagueis Com Vinho No Qual Há Dissolução Mas Enchei-vos Do Espírito E com Isso O Apóstolo Paulo Faz De Certa Forma Uma Busca Olhar Uma Semelhança Superficial E Um Contraste Profundo Qual A Semelhança Superficial De uma Pessoa Embriagada Com Vinho De uma Pessoa Cheia Do Espírito Santo Ambas As Pessoas Estão Controladas Uma Pelo Vinho Outra Pelo Espírito Qual Contraste Profundo É Que Uma Pessoa Bêbada Embriagada Ela É Levada A Fazer Coisas Vergonhosas Vexatórias Produz Dissolução Mas Uma Pessoa Cheia Do Espírito Santo Ela Produz Fruto Como Gratidão Adoração Comunhão E Serviço E A Hora De Você Hoje Perguntar Meu Deus Eu Estou Cheio Do Espírito Santo Nesse Livro Que Mencionei Doutor Billy Grano Cheguei a Mencionar O Nome Do Livro Mas Há Um Fato Muito Curioso Que Um Irmão Da Igreja Procura O Doutor Billy Grano Doutor Billy Grano Nós Estamos Passando Uma Dificuldade Muito Grande Na Nossa Igreja É Mesmo Qual O Problema Ele Diz Que Nós Estamos Lidando Com Líder Da Igreja Que Tem Um Problema Sério De Embriaguez Precisa Ser Disciplinado Billy Grano Diz É Verdade Precisa Mesmo Mas Deixa Eu Fazer Outra Perguntinha E Os Demais Membros Da Igreja Estão Cheios Do Espírito Santo Porque O texto Tem Uma Ordem Negativa E Uma Ordem Positiva As Vezes Uma Pessoa Que Se Embriaga É Um Escândalo E É Mesmo Mas Nós Estamos Vivendo Uma Geração Que Não Se Choca Em Perceber Que As Pessoas Não Estão Cheios Do Espírito Santo E Achamos Isso Normal E Não Ser Cheio Do Espírito Santo É Um Pecado De Desobediência A Uma Ordem Expressa De Deus Você Está Cheio Do Espírito Santo Dwight Lima Mood Já era Um Pregador Conhecido Na América E Ele Estava Pregando Em Chicago Quando Duas Mulheres Já Idosas Da Igreja Metodista Abordaram Na Porta Da Igreja E Disseram Assim Nós Estamos Orando Pelo Senhor E Ele Não Sabendo Muito Bem O que Estava Acontecendo Perguntou Mas Por Que E Elas Disseram Para Que Você Seja Cheio Do Espírito Santo Ele Já Era Um Pregador Conhecido Ele Já Percorria O País Mas Poucos Dias Depois Quando Ele Caminhava Nos Estados Unidos Em Nova York Wall Street O Espírito Santo Veio Com Um Grande Poder Sobre Ele E Ele Correu A Rua Entrou Na Casa De Um Amigo Entrou No Quarto Fechou A Porta Caiu De Joelhos E Boanérgios Ribeiro Pastor Presbiteriano Já Partiu Para o Senhor No Seu Livro Se Ar Em Fogo Relata Que Dwight Lima Mood Sentia Como Que Ondas Elétricas Entrando Pelo Seu Corpo Trazendo Lhe Uma Alegria Indesiva Cheia De Glória E Ele Diz Que Ainda Que Ele Desse Toda A Riqueza Do Mundo Em Troca Daquela Experiência Ele Jamais Aceitaria Quando Ele Se Levanta Dos Seus Joelhos Nunca Mais A História Dele Foi A Mesma A Partir Daquele Dia Ele Levou A Cristo Mais De 500 Mil Pessoas Ele Chegava E Pregava Seus Sermões São Simples Como A gente Pode Notar Nos Seus Livros Mas Ao Pregar Os Corações Se Derretiam Não É O Poder Da Eloquência Humana Não É O Poder Do Método Humano É O Poder Do Espírito Santo Esteve Era Um Homem Cheio Do Espírito Santo Mas Irmãos Amados Notem Comigo Segundo Lugar Esteve Era Um Homem Cheio De Sabedoria Olha O Versículo 3 Escolhei Dentre Vós Sete Homens De Boa Reputação Cheios Do Espírito E De Sabedoria O Que É Sabedoria Tem Muita Gente Que Confunde Sabedoria Com Conhecimento Tem Muita Gente Que Tem Muito Conhecimento Mas Não É Sábia Tem Gente Que Tem Menor Grau De Conhecimento E Tem Sabedoria Não Estamos Dizendo Que A Sabedoria Dispensa O Conhecimento De Forma Nenhuma Via De Regra A Sabedoria É Fruto Do Conhecimento Mas Sabedoria É O Us Correto Do Conhecimento Para Os Melhores Propósitos E Fins Sabedoria É Olhar Para A Vida Com Os Olhos De Deus Sabedoria É Você Ser Capacitado Por Deus Para Trazer Soluções De Deus Para Problemas Que As Pessoas Não Sabem Resolver Sabedoria É Você Chegar Num Ambiente E Está Todo Mundo Confuso Perdido Perplexo Sem Saber Para Onde Vai E Tem Uma Palavra Que Dirige Que Orienta Que Aponta O Caminho A Solução É Olhar Para A Vida Com Os Olhos De Deus Se Vocês Já Leram Atentamente O Sermão De Estevão Relatado Em Atos 7 Estevão Vai Mencionar Duas Posturas Dois Exemplos De Sabedoria Uma Sabedoria Que Fracassou Está Lá No Capítulo 7 Versos 24 A 29 A Sabedoria De Moisés É Que Ele Libertar O Povo Na Força Do Braço E Depois A Sabedoria Boa Correta A Sabedoria De José Que Foi Levantado Por Deus Num Tempo De Crise Mundial Que Se Avizinhava E Deus Deu A Ele Sabedoria Para Discernir O Problema E Para Apontar A Solução Do Problema Precisamos De Sabedoria Irmãos Num Mundo Tão Confuso Em Horas Tão Tensas Em Decisões Tão Necessárias Sabedoria Mas Em Terceiro Lugar Vejam Comigo Esteve Era Um Homem Cheio De Fé Olha O Verso 5 Por Favor O Parecer O Parecer Agradou A Toda Comunidade E Eleger Esteve Um Homem Cheio De Fé Cheio De Fé É Maravilhoso Isso Porque Diz a Bíblia Que O Crente Ele É Salvo Pela Fé Ele Vive Pela Fé Ele Vence Pela Fé Ele Ora A Oração Da Fé 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 Não É Irresponsabilidade Fé É Você Saber Que O Que Deus Prometeu Ele Vai Cumprir Fé É Você Olhar Não Para A Capacidade Dos Recursos Humanos Mas Olhar Para Além Para A Capacidade Infinita Do Deus Todo Poderoso É Quando Você Chega Na Situa Não Vai Dar Certo Isso Não Vai Funcionar Não Pode Não Vai Acontecer E Alguém Chega Não Vai Acontecer Aliás Irmãos A Igreja Viu Pela Fé O Capital Da Igreja É Fé Os Irmãos Mais Maduros Na Caminhada Cristã Sabem Disso Nenhuma Igreja Avança Porque Tem Muito Recurso Financeiro Guardado Não Não é Por Isso Ela tem Visão Ela tem Fé Ela tem Confiança E ela Marcha Ela põe o pé Na água E o rio Se abre Ela crê E a glória De Deus Aparece Precisamos De homens Cheios De fé Deixa eu Lhes dar Dois Exemplos Dois Exemplos Primeiramente Que as espias Eram Príncipes Foram Avistar A terra Trouxeram Os frutos Excelentes Da terra E dos Doze Dez Disseram A terra É boa Mesmo A terra Mas não Dá pra Nós Tem Gigantes Dá pra Nós Não Só Josué E Caleb Disseram A terra É boa E se o Senhor Se agradar De nós Nós Podemos Eles Chegaram A dizer Aos olhos Daqueles Gigantes Nós Somos Gafanhotos Aliás Aos nossos Próprios Olhos Nós Somos Gafanhotos Sabe O que Aconteceu Toda Aquela Geração Toda Aquela Geração Morreu No No deserto No deserto No deserto Exceto Josué E Caleb Você sabia Disso Sabe Quantas Pessoas Saíram Do Egito Em torno De dois Milhões De pessoas Seiscentos Mil Homens Fora Mulheres Crianças Estrangeiros Dois Milhões De pessoas Morreram No deserto Nos quarenta Anos A geração Que entrou Na terra Prometida Não foi A geração Que saiu Do Egito Aquela Geração Que saiu Do Egito Morreu Morreu Por que Incredulidade Não crer Na palavra De Deus Não crer Nas promessas De Deus Não viver Pela fé Esteve Era um homem Cheio De fé Segundo Exemplo Vamos pensar No Davi Que chega No acampamento De guerra Tem um vale Tem duas montanhas Tem um exército Lá de cá Tem um exército Lá de lá E os soldados De Saúl Soldados de Israel Estão fugindo Há quarenta dias Duas vezes por dia Oitenta vezes De um gigante Eles só olham Para o problema Eles não veem a solução A mente carnal Terrena Que não visualiza As possibilidades Infinitas De Deus E Davi Chega E vê o mesmo Ambiente E diz Mas quem é Esse incircunciso Filisteu Para afrontar Os exércitos Do Deus Vivo A igreja Marcha Pela fé Irmãos Vivemos Dias difíceis Vivemos Tem pandemia Tem Tem crise Política Tem Tem crise Moral Tem Tem crise Religiosa Tem Tem problema No mundo Para todo lado Tem Mas a igreja Vai avançar A igreja Vai vencer A igreja Vai crescer A igreja Vai prosperar A igreja Vai levar Pessoas A Cristo Sim Porque nós Vivemos Pela fé Quarto lugar Estevão Estevão Era um homem Cheio de graça Olha comigo Versículo 8 Estevão Cheio De graça Oh Amados Irmãos Quando Estevão Abria Boca As suas Palavras Eram Irresistíveis Cheio De graça Significa Você Atrair Pessoas Atrai Ódio Também Atrai Oposição Também Atrai Hostilidade Também Mas Quando É cheio De graça A glória De Deus Resplandece As pessoas São abençoadas Pelo simples Fato De você Chegar De você Estar perto Quando Eu leio João 1 14 Diz Que o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Cheio De Graça E de Verdade Um dia Conversando Com o saudoso Russell Shedd Eu perguntei Para ele Pastor Russell Shedd Na sua Visão O que É que mais Lhe marca Acerca Da personalidade De Jesus E ele Diz O que mais Me marca Na personalidade De Jesus É que Sempre que Alguém Se aproximava Dele Saia Diferente Se acolhia A palavra Dele Saia Melhor Saia Transformado Saia Completamente Revigorado Pela Graça Se Se Rejeitava A palavra Dele Saia Pior Não Dá Para Sair Do Mesmo Jeito Cheio De Graça Onde Você Chega O Ambiente Muda Onde Você Abre A boca As Pessoas São Confrontadas Edificadas Consoladas Cheio De Graça Esteve Era um Homem Cheio De Graça E Você E Eu Precisamos Ser Também Mas Notem Meus Irmãos Ainda No Versículo 8 Quinto Lugar Que Esteve Era um Homem Cheio De Poder Veja Aí Estevam Cheio De Graça E Poder Bom Isso É Algo Que Deve Mexer Com Comigo E Com Você Porque A Bíblia Diz Que O Evangelho É O Poder De Deus Que O Reino De Deus É Poder A Bíblia Diz Que O Espírito Santo Veio Para Nos Dar Poder Não Há Evangelho Sem Poder Não Há Cristianismo Sem Poder Não Há Pregação Sem Poder Não Há Testemunho Sem Poder Sem Poder O Mundo Não Vai Ser Abalado Agora Notem Que Estevam Não Apenas Tinha Poder Ele Estava Cheio De Poder E E Quando Nós Lemos O Novo Testamento Irmãos A Fraqueza Da Igreja Não É Porque Falta Poder É Porque Falta Disposição Para Buscar E Se Apropriar Quando Você Lê Atos Capítulo Efésios Capítulo 1 Paulo Fala Lá Da Suprema Grandeza Do Poder Que Está A Nossa Disposição O Mesmo Poder Que Ressuscitou Jesus Cristo Dentre Os mortos Hoje Há tanta Fraqueza Há Tanto Há Tanto Medo Há Tanta Incapacidade De Enfrentar Os Desafios Falta Poder Mas Deixa Eu Concluir Citando Para Você Mais Três Aspectos Da Vida De Estevão Que Me Marca Por Favor Dê Uma Olhadinha Comigo No Versículo 15 Ele Já Estava Adiante Do Sinédrio Sendo Acusado Pelo Sinédrio Testemunhas Falsas Foram Contratadas E Diz O Texto Aqui Que Todos Os Que Estavam Assentados No Sinédrio Fitando Os Olhos Em Estevão Viram Seu Rosto Como Se Fosse Rosto De Anjo E Eu Quero Entender Aqui Que Ele Era Um Homem Cheio De Paz Nas Turbulências Da Vida Há Pessoas Que Estão Bem Quando Está Tudo Bem Surge Um Problema A Alma Se Perturba O Coração Se Inquieta A Vida Fica Desassossegada E Ele Entra Num Parafuso Num Momento De Grandes Turbulências Emocionais Pois Estevão Está Diante Das Das Mesmas Pessoas Que Mataram Senhor Jesus Ele Está Diante De Testemunhas Falsas Como Jesus Enfrentou Testemunhas Falsas Pelo Sinédrio Ele Também É Vítima Das Mesmas Testemunhas Falsas A Acusação É A Mesma A Mesma Que Ele Blasfemou Contra Moisés Contra A Lei De Moisés E Contra O Templo Mas Diz A Escritura Que Este Homem Diante De Uma Pressão E De Uma Opressão Do Inimigo Ele Está Em Paz E Eles Olham Para O Rosto Dele Não Tem Transtorno Não Tem Temor Não Tem Desespero E Eles Olham E Vem Um Rosto Como Rosto De Anjo Como É Que Você Reage Quando Você É Pressionado Quando Falam Mal De Você Quando acusam Você Quando Perseguem Você Mas Embora Não Haja Nenhuma Afirmação Explícita Eu Queria Evocar Outra Coisa Esteve Era Um Homem Cheio Da Palavra Porque Notem Comigo Que Atos 7 Contém O Mais Longo Sermão Do Novo Testamento Registrado Fora Obviamente O Chamado Sermão Do Monte E O Sermão Com Maior Quantidade De Citações Bíblicas De Todo Novo Testamento Pregado De Improviso Esteve Não Precisou Falar Se me dá uma semana Eu vou preparar Um sermão Bem preparadinho Fazer umas pesquisas E aí eu vou Apresentar Para vocês A minha Tese Não, não Foi na hora Do aperto E sabe Irmãos Na hora Do aperto Não dá Para ligar Para o Pastor Não dá Para consultar Uma chave Bíblica Não dá Nem para ir Para o Google Para fazer Uma Consulta Ou Você tem A Bíblia Na sua Mente Ou Você tem A Bíblia No seu Coração Ou Você tem Desaperto Nós Estamos Vivendo Uma geração Muito Rasa De Bíblia Irmãos É triste Mas há Muitos Que são Até Analfabetos De Bíblia Eu não Sei Quanto A você Meu Amado Se você Já leu Pelo Menos A Bíblia Toda Uma Vez Porque Há Crentes Que são Antigos Na igreja Nunca Leiram A Bíblia Toda Há Crentes Que pegam A Bíblia No dia De vir Para a igreja No domingo Tem alguns Que nem A Bíblia Pegam É preciso Revitalizar Isso Amar A Bíblia Ler A Bíblia Estudar A Bíblia Meditar Na Bíblia Conhecer A Bíblia Guardar A Bíblia Memorizar A Bíblia Quantos Versículos Você tem De cor Que tempo Você gasta Para memorizar A Palavra De Deus Parece-nos Que hoje Uma pessoa Comum Acessa O seu Telefone Mais de Trezentas Vezes Por dia Olhando A telinha Do telefone Quantas Vezes Você Acessa A Bíblia Na semana Estou falando No dia Não Na semana Esteve Era um Homem Cheio Da Palavra Mas Finalmente Finalmente Esteve Era um Homem Cheio De Perdão Olha Comigo Versículo Sessenta Do capítulo Sete Então Ajoelhando Se Clamou Em alta Voz Senhor Não Lhes Imputes Este Pecado Com Estas Palavras Adormeceu Eu me Impressiono Com a Semelhança De Estevão Com Jesus Primeiro Como Jesus Foi Acusado De Falar Contra Moisés A lei E o Tempo Estevão Foi Também Como Jesus Foi Condenado A morte Com Blasfemo Estevão Foi Também Como Jesus Foi Levado Ao Sinédrio E Enfrentou Falsas Testemunhas Estevão Também Como Jesus Ele Viu O céu Aberto E Deu Testemunho Da Verdade Estevão Também Como Jesus Ele Orou Pelos Seus Inimigos Perdoando Os Como Jesus Ele Orou Para Que O Senhor Recebesse O Seu Espírito É Muito Parecido O Estilo De Vida De Jesus No Final E Estevão Agora notem Vocês Que Ele Sendo Vítima De Uma Acusação Falsa O Sinédrio Não Tinha Autoridade De Matar Ninguém Roma Não Dava Esse Direito E Eles Contrariaram A Lei De Roma E Apedrejaram Estevão Fora Da Cidade Estevão Diante Do Apedrejamento Se ajoelha Não Para Pedir Arrego Não Para Negar A sua Fé Para Não Ser Morto Ele Se ajoelha E Clama Em alta A voz Senhor Jesus Não Lhes Impude Sesse Pecado Da Mesma Natureza Que Jesus Disseram Na Cruz Pai Perdoa Lhes Porque Não Sabe O Que Faz Em Outras Palavras A Última Atitude De Estevão Meus Irmãos Foi Abrir O Coração E Despejar Em Catadupas Torrentes De Perdão A Seus Algozes Como é que você reage Quem Faz mal a você Dá o troco Revida Esteve Era um homem Cheio De Perdão Deixa eu lhes contar Um fato Que É marcante Na história Alguns aqui Já conhecem O ataque De Pier Harbour No dia Sete De De Dezembro De 1941 Às sete Horas E Cinquenta E Cinco Minutos Comandante Japonês Mitsuo Fushida Comandou Aquele Ataque Terrível Arrasador Contra A frota Americana O Mar Se Tonou Em Chamas Centenas De Soldados Americanos Americanos Foram Mortos Era um Domingo Nos Estados Unidos A maioria Do povo Indo Para a Igreja Diante Daquele Ataque Horrendo Avassalador O piloto Americano Jack The Chase Se Propôs A Ir Ao Japão Para Bombardear Tóquio Mas O Seu Avião Foi Capturado Em Tóquio E Ele Ficou Em Tóquio Quarenta Meses Como Prisioneiro Muitos Dos Seus Colegas Morreram Na Prisão Por Causa Dos Maus Tratos Ele Sobreviveu Depois De Vinte Cinco Meses Na Prisão Com Maus Tratos E Escassez De Pão Eles Rogaram E Rogaram E Rogaram Que Lhes Desse Literatura Em Inglês Por Providência De Deus Cai Lá dentro Da Cadeia Um Texto Da Bíblia E Jack The Chase Ao Abrir A Palavra Ao Abrir As Escrituras Leu O Que Jesus Proferiu Na Cruz Diante Dos Seus Algozes Que O Crucificavam Pai Perdoa-lhes Porque Não Sabe O Que Faz Esta Palavra Entrou No Seu Coração E Ali Na Prisão Jack The Chaser Se Rendeu A Cristo Jesus Ele Saiu Da Prisão Depois De 40 Meses Voltou Para América Fez Instituto Bíblico E A Guerra Estava Vivendo Seus Momentos Mais Dramáticos Quando No Dia 6 De Agosto De 1945 Uma Bomba Atômica É Lançada Sobre Hiroshima Pondo Fim A Guerra No Dia Anterior Mitsuh Fushida Que Comandaram O Ataque A Pierre Harbour Que Agora Havia Sido Nomeado Como Grande Comandante Da Aviação Nipônica É Convocado É Convocado No Dia 5 5 De Agosto 1945 Ele Estava Em Hiroshima No Dia 5 Na Véspera Do Lançamento Da Bomba Atômica E Ele Sai No Dia Anterior E É Poupado Mas Declito Chase Depois De Fazer Instituto Bíblico Na América Resolve Voltar Para O Japão Como Missionário E Escreve Um Folheto Evangelístico Eu Fui Prisioneiro No Japão E Um Determinado Dia Na Estação Central De Tóquio Mitsu Fushida Recebe Um Desses Folhetos Eu Fui Prisioneiro No Japão E ao Ler Aquele Folheto E Escutar Essa História Deste Piloto Americano Que Tentou Bombardear Tóquio Em Resposta Ao Bombardeio Do Pierre Harbaugh Contando Como Sofrer Há Quarenta Meses Nas Prisões Do Japão Foi Tocado Pelo Espírito Santo E Ali Ele Se Converte Abandonando O Budismo E Se Rendendo A Cristo Esses Dois Homens Numa Campanha Evangelística Que Acontecia Em Tóquio Subiram Ambos A Plata Forma Se Abraçaram E Ali Anunciaram O Evangelho De Jesus Cristo Proclamando Para o Mundo O Poder Do Perdão O Poder Do Perdão Eu Gostaria Hoje De Parar E Pensar Com Você Isso Meu Amado Irmão Como É Que Você Reage Quando Alguém Faz Mal A Você Estevão Era um Homem Cheio De Perdão Que Deus Nos Ajude Irmãos A Viver Nessa Plenitude Cheio Do Espírito Santo Cheio De Sabedoria Cheio De Fé Cheio De Graça Cheio De Poder Cheio Da Palavra Cheio De Perdão E Eu Não Tenho Dúvidas Se Nós Tivermos Uma Geração Parecida Com Estevão Apesar Das Lutas Do Século 21 A Igreja Vai Desbravando A Igreja Vai Avançando E A Igreja Vai Ver Os Milagres Acontecendo Como Está Escrito No Capítulo 6 Por Favor Versículo 7 E Crescia A Palavra De Deus E Em Jerusalém Se Multiplicava O Número Dos Discípulos E Também Muitíssimos Sacerdotes A Obedecer Uma Fé Que Deus Os Ajude Irmãos Nesta Data Que Esta Igreja Celebra 92 Anos De Organização Olharmos Para O Horizonte E Não Ficarmos Morando No Passado Mas Olharmos Para Frente Pedindo A Deus Que O Melhor Daquilo Que Nós Vivemos Até Hoje Sejam Medidas Mínimas Do Que Deus Vai Fazer Em Nós Por Nós E Através De Nós Daqui Para Frente Que Deus Nos Ajude Amém Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes